Boa noite, gente. O tema da minha palestra é se a ciência te fizesse decolar. Uma pergunta interessante, não é como assim decolar? Então, inicialmente, eu vou me apresentar para vocês. Bem, eu sou Nathan Vieira, nasci aqui em Salvador, moro em Camassari. Tenho 18 anos, sou formado em técnico de meio ambiente, me formei ano passado. E sou um ambientalista, youtuber, e, nas horas vagas, um músico e cantor. Bem, vocês podem ver na última foto que eu fiz pesquisa científica. Mas como assim eu fiz pesquisa ainda no ensino médio? É isso que eu vou contar para vocês hoje. Então, quando o meu interesse por ciência começou? Eu tinha aproximadamente 10 anos e minha mãe foi diagnosticada com câncer de tireoide. E foi uma coisa muito pesada, porque eu sou filho único. E eu não sabia que aquele câncer tinha um tratamento tão eficiente. E a ciência evoluiu muito nos últimos anos, inclusive a medicina. Foi aí que se desenvolveu um método novo de tratamento desse câncer, que se chama iodoradioterapia. que é um tratamento com um iodo, que a pessoa fica numa sala de chumbo, isolada das pessoas, por um tempo para poder tratar esse câncer. E ela ficou boa. E eu fiquei pensando, caramba, a ciência evoluiu tanto. Mas eu sempre quis ser um cientista, mas como eu posso ser um cientista? Será que eu tenho que, primeiro, estudar fora, passar anos estudando? O que é que eu tenho que fazer para me tornar um cientista e fazer a diferença no mundo? Talvez inventar alguma coisa que as pessoas vão precisar, ou pessoas precisam ultimamente, e não tem. Bem, a minha primeira inspiração foi o Tony Stark. Na verdade, minhas primeiras inspirações na ciência foram da ficção. Bem, o Homem de Ferro 1, que essa foto foi tirada, ilustra muito bem a ciência em seus dois lados. Por exemplo, no início do filme, a gente tem o Tony Stark, que ele é o maior fabricante de armas super evoluídas do planeta. E aí, ele acaba caindo pela própria invenção científica dele, que ele foi sequestrado e tal. E aí você passa a ter um cara que é um cientista, um gênio, um dos maiores gênios do cinema, que passa a desenvolver coisas que vão salvar a humanidade. Por exemplo, ele desenvolveu armadura usando aquela tecnologia dos mísseis, usando fusão a frio, coisa que a gente não tem. E era algo que eu ficava, caraca, como é que ele fez um reator de fusão nuclear que está ali no peito dele? Então, hoje nós temos uma ciência que pode ser aplicada, por exemplo, a ciência, a medicina nuclear, essa área de física nuclear, pode ser aplicada para construir uma bomba nuclear, para matar milhões de pessoas, ou pode ser desenvolvida para tratar um câncer. Ou seja, um paciente que morreria pode ter sua vida prolongada por anos. Então, basicamente, tem essas duas faces da ciência. Bem, como é que eu comecei a fazer pesquisa científica no ensino médio? É meio curioso isso. Sabe aquele episódio do Todo Mundo Deu Cris? Que ele está no último ano e quer deixar um legado na escola e acaba que ele não consegue, fica como mentiroso. Então, era algo que eu estava, não mentiroso, claro, mas eu ficava pensando, eu estou no quarto ano e o que é que eu fiz? Nada de interessante. E eu queria deixar um legado legal para a minha cidade, para a minha escola e foi que eu decidi fazer um projeto científico. O meu professor sugeriu fazer uma casa inteligente, só que era muito complexo, tipo uma casa que fosse feita em matérias esclaves e tal. E aí a gente reduziu a ideia. E um dos colegas, o João e o Vinícius, que eram meus colegas de classe, eles me ajudaram, a gente trabalhou junto por um bom tempo. A gente teve a ideia de reduzir essa ideia de um grande projeto para um projeto menor, que eu vou falar um pouco mais à frente para vocês. Foi nessa mesma época que minha professora, uma das minhas professoras, apresentou o Cientista Beta, que é uma organização que temos aqui no Brasil de cientistas que querem divulgar a ciência. E mais do que isso, apoiar a ciência, porque divulgar a ciência é muito fácil. Você fala, ah, tal cientista é um gênio. Mas você apoiar a ciência, inclusive jovens cientistas que querem fazer ciência e não sabem como, é muito difícil e poucos fazem isso no Brasil atualmente. Então, eles têm um programa de iniciação científica que se chama De Cola Beta. E aí eu fiz a inscrição. Nunca passei processo nenhum de inscrições. Me inscrevi, escrevi o projeto, a gente se inscreveu e a gente não tinha fé nenhuma. e quando foi no dia de manhã eu recebi e-mail dizendo o que a gente tinha passado nesse programa de iniciação científica. Foi uma coisa que a partir dali eu não sabia, mas ia mudar completamente minha vida e o modo como eu enxergar o mundo. Foi aí que eu acabei conhecendo o método científico. Foi até falado aqui na Campus Party, numa palestra, sobre o método científico. Fala-se muito dele, mas poucas pessoas sabem o que realmente é o método científico. Então, para exemplificar para vocês, eu coloquei essa imagem, que é muito interessante. Por exemplo, você começa com a observação de um problema. Sei lá, imagina aí uma espinha na sua testa. Você tem uma observação, você olhou no espelho. E aí você tem um problema. Como eu vou tirar essa espinha da minha testa? E aí você formula uma hipótese, que é o que você acha que pode ser a solução do seu problema. Por exemplo, se eu espremer a minha espinha durante três segundos, ela vai sair e vai ficar tranquilo. Eu vou poder sair sem me preocupar. E aí você cria a metodologia, um método como você vai provar se aquela hipótese está certa ou não. Se aquele seu projeto científico está certo, a solução que você quer propor está certa ou não. E aí vem os experimentos, que muitas pessoas acham que é a parte mais legal. E realmente é. É onde você põe aquela hipótese você começa a colocar a mão na massa para provar essa hipótese. Na verdade, muitas pessoas acreditam que os experimentos dão certo de primeira vez. Mas não é verdade. Às vezes a gente tenta, sei lá, 100, 90, 80 vezes o mesmo experimento, só que mudando pequenas variáveis para conseguir o resultado que a gente quer. E é a parte mais legal e também a parte mais cansativa. Às vezes você formula a observação, o problema e a hipótese em, sei lá, três semanas e o experimento você pode demorar um ano, dois anos, talvez cinco, dez anos fazendo experimentos para provar a sua hipótese. Então, o experimento que você fez na nossa situação hipotética é exprimir aquela espinha. E aí você vai ter os resultados. Que aí você vai fazer um relatório com todos os resultados desses experimentos. E aí que você vai chegar na parte que confirma a hipótese, esse experimento deu certo? Resolveu o problema do jeito que você queria? Se sim, maravilhoso. Mas, 90% eu diria que dá errado. Você tem que tentar outra vez. As pessoas dizem que amam ciência, mas na verdade a maioria delas dizem que ama, na verdade, ama a parte divertida da ciência. Que é você fazer um experimento, chega lá, pega um tubo de ensaio, faz uma reação, pronto, temos um produto para resolver e melhorar o mundo. Mas não é assim, às vezes você tenta aquilo 100 vezes, 200 e é muito difícil, que inclui recursos, tempo, esforço físico, mental. E aí quando você não consegue cumprir com aquele experimento que você queria, você tem que começar outra vez a hipótese, você tem que mudar a hipótese. Por exemplo, se eu queria fazer isso de X maneira, eu tenho que fazer de Y maneira. Às vezes pequenas variáveis, um elemento diferente, uma forma diferente de fazer certa coisa, vai mudar totalmente esse ciclo. e aí você demora muito tempo, pouco tempo, mas isso varia muito, mas você tem que se esforçar bastante. E o método científico você pode pensar, é um método para você resolver problemas da ciência, mas não necessariamente só ciência. Você pode resolver aquele problema de família com o método científico, basta você seguir os pilares do método científico, que é a observação, você observa aquele problema, e aí você formula o problema, a hipótese, e você tenta resolver aquele problema. Se não deu certo, tenta outra vez de uma maneira diferente. E quando você aprende a usar esse método científico, sua vida muda para melhor, porque você passa a enxergar as coisas não vendo um problema, dizendo, não, está vendo aquilo, está errado. Como é que faz um negócio desse? Você passa a enxergar uma possível solução. Isso que faz toda a diferença, porque hoje é muito fácil as pessoas apontarem problemas na sociedade. Mas me diga, qual delas levanta e diz, não, eu vou me esforçar para resolver esse problema? São poucas. Poucas delas, e muitas delas ainda são criticadas por se acharem supostamente superiores a essas outras pessoas. E é algo muito difícil você fazer ciência no Brasil ultimamente. Bem, vamos passar para a parte do meu projeto. Que projeto era esse? Dessa simplificada. Ele se chamava Project Sandwich. Mas por que traduzindo Projeto Sandwich? A nossa ideia era um vidro inteligente que ele, durante o dia você pudesse deixar o seu vidro, sua janela, por exemplo, ligada. E quando você quisesse uma privacidade ou quisesse diminuir a luminância da sua casa, da sua sala, por exemplo, você apertasse um botão ou regulasse num potenciômetro e você reduzisse a quantidade de luz que entra na sua sala. Uma ideia bastante interessante. eu gostei muito dessa ideia de trabalhar com isso. Porque é uma coisa que não temos ainda no mercado, principalmente no Brasil. Outros cientistas estão tentando resolver esse problema. Isso possibilitaria você economizar energia elétrica na iluminação artificial e climatização, porque o esquema dele é feito em camadas. Por exemplo, as duas camadas externas são de vidro. Duas internas, as próximas aqui internas, são feitas de um filme condutor transparente, o mesmo usado na tela do seu smartphone. E, no meio, aqui em laranja para representar, é o cristal líquido, que é a estrela do projeto. As moléculas, quando não recebem a energia elétrica, elas ficam desorganizadas. Isso impede que os raios ultravioleta e infravermelho entrem, passem pelo vidro. Isso faz com que o vidro fique totalmente opaco, como se fosse uma parede branca, por exemplo. quando você liga a energia elétrica, que é uma pouca energia de consumo, você permitiria a passagem dessa luz. Mas você gastaria energia elétrica, mas recuperaria essa energia elétrica, porque na parte externa você tem uma célula solar transparente. Então, veio essa ideia e a gente decidiu trabalhar nela, mesmo sabendo que era muito complicado. E, como vocês podem esperar, o primeiro protótipo não deu certo, nem funcionou, na verdade. começamos a chamar nossos protótipos de Mark, inspirado no Tony Stark, com suas armaduras Mark. Esse foi o segundo protótipo que nós fizemos. Ele tinha essa moldura de alumínio para simular uma janela e vocês podem ver que tinha um potenciômetro, um circuito elétrico, eletrônico, soldado, junto com o painel e acabou que nós conseguimos fazer com que ele funcionasse, mas foi uma coisa assim, não tão visível, porque era muito pouco o cristal líquido que nós conseguimos, porque além de fazer essa ideia de ter uma ideia sustentável, de reduzir o consumo de energia elétrica, nós reutilizamos painéis LCD descartados, que na nossa cidade, lá em Camaçari, tem muito, tem muita assistência técnica e, tipo, se o celular trincou, você leva lá, o cara troca e joga no lixo e vai para o aterro sanitário que está lotado e para fazer uma célula nova de um aterro sanitário custam milhões, isso é repassado para a gente. Isso, os materiais são altamente tóxicos das telas LCD, então a gente queria dar uma destinação adequada e foi muito difícil porque a gente reciclou mais de 80 visores. Não tem uma foto, mas a gente, na mesa do nosso laboratório, lá na faculdade que a gente conseguiu acesso, era uma mesa que vinha mais ou menos daqui até mais ou menos aqui, cheia de telas. e a quantidade que a gente conseguiu de cristal líquido foram incríveis, 2,5 ml. Em apenas, apenas não, em umas duas semanas de trabalho. E tudo que a gente fazia era nós mesmos, nós íamos andando debaixo de um sol quente. Nas assistências técnicas, a gente pegava telas até do lixo, só para vocês terem ideia. Então, tudo isso foi um esforço muito grande que a gente fez para conseguir esse protótipo que funcionou parcialmente, que foi uma grande vitória para a gente. Bem, feito alguns avanços no projeto, a gente pensou, por que não nos inscrevermos na Mostra Tech? Alguém de vocês já ouviu falar da Mostra Tech? Não é muito comum aqui na Bahia, mas é a maior feira de ciências da América Latina. E, tipo, a gente não tinha nenhuma pretensão de conseguir passar nesse processo seletivo. Que muitas pessoas do Brasil todo se inscrevem, muitos jovens cientistas. E era algo que estava fora das nossas expectativas. Mas, assim como o programa de iniciação científica que mudou nossa vida, nós conseguimos passar, nós conseguimos passar também na seleção dessa feira de ciências. E foi alguma coisa que, tipo, eu quase mato minha mãe de susto quando vejo e-mail. Porque eu comecei a gritar como se não houvesse amanhã. Então, participando de feiras científicas, não foi só uma, participamos de várias. A primeira foi a Mostra Tech que nós participamos. Aqui é o João, Vinícius, eu e a nossa professora orientadora. Nós fomos um dos poucos baianos a estar lá na Mostra Tech, que é no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. E foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Porque, além de você estar apresentando o seu projeto, o que eu não considero ser a parte mais importante de você ir numa feira de ciências, é você estar fazendo um network muito grande. Porque nessa feira não vai só brasileiro, é uma feira internacional. vai gente da América do Sul, vai gente do Chile, Argentina, Uruguai, vai gente do México, vai gente da Itália, França, deixa eu ver mais outros países que participaram. Teve gente da Indonésia, inclusive eu conheci uma garota da Indonésia, que tinha um projeto muito interessante. Ela desenvolveu um repelente de insetos à base de estrome de vaca, que é muito comum lá onde ela mora. e ela disse que a principal motivação dela foi a melhor amiga dela de escola, que era muito a chegada ter sido infectada por um vírus e morreu. E ela pensou, esse vírus, esse mosquito com esse vírus está na minha região, como é que eu posso ajudar essas pessoas, menos pessoas morrerem para isso? E ela desenvolveu e conseguiu. O produto dela funciona. E ela representou e deixou a comunidade dela muito orgulhosa. Uma menina da Indonésia com um projeto simples que fez muita diferença. E foi uma coisa que eu descobri a Fazer Ciência. Que projetos incríveis são projetos simples. Você pode pensar que um projeto super complexo vai mudar muita coisa. Mas, às vezes, pequenas coisas que nós pensamos, que nós fazemos, mudam a vida de pessoas e até mesmo salvam a vida de pessoas. Uma coisa muito interessante. Por exemplo, tinha uma equipe da Suécia que desenvolveu um dispositivo que você... Sabe quando você abre uma garrafa de leite pela primeira vez e você vira e derrama para fora por causa do vácuo dentro da garrafa. Ele desenvolveu um dispositivo que você pega a garrafa de leite, fura e você evita que isso acontece. Uma resolução de problema simples que é incrível. Bem, nós não chegamos a ganhar nenhum prêmio nessa feira, mas, inclusive, teve outras equipes da Bahia que foram credenciadas para a ISEF, que eu vou mostrar a foto mais tarde, que é a maior feira de ciências ou uma das maiores feiras de ciências do mundo. Mas, para a gente, o prêmio foi nós estarmos lá. Porque você pensa, num colégio estadual, nós estávamos num colégio público, ninguém nunca tinha feito um projeto científico. E é de se pensar uma cidade que tem um dos maiores polos industriais da América Latina, altamente desenvolvido, não tem escolas que promovem a ciência desde o ensino médio. Isso é um problema sério, na verdade. Mas, foi algo que a gente acabou causando uma pequena mudança e que outros jovens cientistas, outros jovens quiseram se tornar jovens cientistas e que eu acho que a nossa experiência e divulgação do nosso projeto fez um pequeno impacto. Talvez mais do que o produto em si, mas de nós termos o lar, sermos pioneiros da ciência na nossa cidade, foi um grande impacto social e que influenciou muitos jovens que, ao invés de procurar alguma coisa, droga, crime, procurarem ver a educação como algo interessante, não algo chato. Porque os jovens atualmente são estudantes passivos. Você chega na sala de aula, você senta, vê a aula no quadro, faz a atividade e vai para casa. Faz a atividade em casa, volta, chega lá e o que o professor fala é uma verdade absoluta. Por exemplo, Marte é um planeta vermelho. Isso não é verdade. ou nós temos cinco sentidos. Isso também não é verdade. E nós aprendemos isso na escola. Temos muito mais sentidos, por exemplo, sentido de aceleração. Isso não ensinam na gente, mas quando você passa a fazer ciência, usa um método científico, faz um projeto científico, você acaba e diz, professor, sabia que, numa aula de química, por exemplo, se você misturar elementos X com Y, você consegue fazer algo diferente? Talvez o professor não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo. e é uma forma muito legal de educação que o jovem passa a ser um aluno ativo e ele passa a compartilhar conhecimento, inclusive, com os professores. Isso causa um alto nível de protagonismo nesses jovens, de não apenas aceitar o mundo como ele é, mas sim de fazer mudanças. A segunda feira que nós participamos foi a Experiência Beta, que é a feira de ciências do encontro de jovens cientistas do cientista beta. Nós, como fizemos o programa de educação científica, nós fomos para essa feira e foi uma feira super diferente de todas que nós tínhamos ido, inclusive as regionais, aqui em Salvador, em Mastari também. Porque você está lá, mas você apresenta seu projeto, mas não é uma das partes mais importantes. Eles ajudam você, através de atividades, palestras, a evoluir como cientista e como profissional, como cidadão. E foi uma experiência muito boa, porque, por exemplo, eu subi ao palco várias vezes para dar opiniões, gerar reflexões, e eu era uma pessoa muito tímida no começo do ano passado. E, através de fazer projetos científicos, eu tive que me soltar. Eu tive que ir naquele cara da assistência técnica para falar você tem telas LCD? Algo que eu nunca faria. Por exemplo, eu não ia quase nunca para a padaria comprar pão, porque eu tinha muita vergonha. E eu acabei me tornando uma pessoa muito extrovertida, através do projeto científico, através da ciência. foi uma das grandes transformações da minha vida. Quando eu voltei dessas feiras, inclusive a experiência aberta também foi no Rio Grande do Sul, eu tive uma reação meio estranha quando eu voltei para a Bahia. Porque as pessoas falavam, caraca, você foi para uma feira de ciências duas vezes, foi para o Rio Grande do Sul, o pessoal começou até a falar que eu tinha ido para o exterior. Um, você é inteligente, você é um gênio. e eu fiquei pensando, será que o brasileiro não sabe fazer ciência? Porque as pessoas achavam algo extraordinário eu estar fazendo um projeto científico, o que teoricamente não é para ser extraordinário. Nos Estados Unidos, as crianças começam desde criança a fazer projetos científicos. O vulcão, por exemplo, ele entende como uma base, um ácido, reagem ao entrar em contato. É algo simples, mas que as pessoas na minha cidade acharam muito extraordinário. E aqui eu peguei quatro personalidades que eu digo que inclusive a primeira não é conhecida, mas que representa a ciência do nosso país. Por exemplo, esse primeiro, o Manuel Apollonium, talvez vocês não conheçam ele. Na verdade, acho que vocês não conhecem, porque ele não foi divulgado pela invenção que ele fez, algo que foi muito injusto. Sabe as cisternas que o governo federal coloca nessas áreas do Nordeste que tem seca? E quando chove essas cisternas acumulam essa água que é um tanque mais ou menos de 10, 15 mil litros e aquelas famílias conseguem viver em 5, 6 meses de seca tranquilamente, foi esse cara que inventou. Um cara baiano, ele pedreiro, sem muita instrução, fez algo que salvou milhares de vidas humanas e animais também. Porque quando você está numa seca, você não tem como plantar, você não tem como colher. E onde é que você vai comprar alimentos? Se a sua vida, seus meios de subsistência vêm daquela plantação. Então foi uma invenção muito grande e que ele não é muito conhecido por ter feito essa invenção. A segunda é a Márcia Barbosa, que ela ganhou vários prêmios, inclusive na Unesco, de um estudo muito interessante sobre como se comportam as moléculas da água. Um estudo muito interessante que eu recomendo que vocês procurem depois. E eu tive a oportunidade de conhecê-la na Experiência Beta. o Marcos Pontes, que foi o primeiro astronauta brasileiro, o primeiro cara brasileiro ao espaço. Hoje ele faz diversos projetos que envolvem o social, o ambiental. Muito interessante também. E a Suzana Herculano, que foi a primeira cientista no mundo a conseguir contar com exatidão a quantidade de neurônios que o ser humano tem. Antigamente, os cientistas acreditavam que o tamanho do cérebro influenciava na quantidade de neurônios. E ela desenvolveu o método de tirar a membrana que envolve o neurônio e poder deixar uma solução que ela chamou de sopa de neurônios e você conseguir no microscópio conseguir contar esses neurônios. Muito interessante, ela ganhou vários prêmios por isso. E essas quatro personalidades talvez não sejam muito conhecidas para algum tipo de público, mas um dos grandes problemas também do Brasil é a falta de divulgação científica. Mas eles apresentam a ciência do nosso país. Eles mostram que o brasileiro não é dependente de nenhuma nação, não é dependente dos americanos, nós somos inteligentes, somos gênios, mas muitos de nós não percebemos isso ainda. Mas no momento, todo mundo percebe que ter uma inteligência inventa alguma coisa, mesmo que seja para uso próprio dentro de casa. Mas todo mundo, todo brasileiro, é muito inteligente. Mas você pensa, será que só os mais velhos que têm potencial de fazer ciência? Essas fotos são recentes, gente. É a delegação brasileira que está representando o Brasil na Intel ISEF, que eu falei mais cedo. Inclusive, alguns eu conheço e nessa primeira foto são baianos. Esse do meio eu conheci na Mostratec, é o Gabriel Negrão. Ele desenvolveu um método de produzir álcool através da casca da Laranja. E o projeto dele foi avaliado por um Nobel em Química. Então, imagine a responsabilidade e o sucesso que esses jovens cientistas conseguiram. Temos pessoas de outros estados, Amapá, Rio Grande do Sul. E você pensa, temos muitos jovens com grande potencial no nosso país. Mas por que não são mais jovens? Aí que vem o problema da educação no nosso país. Estamos acostumados a ter um jovem que apenas escuta, mas não fala na escola. E se você começa a desenvolver, divulgar o método científico, pesquisa científica no ensino médio, você consegue fazer uma transformação. Por exemplo, podemos ter certeza que a comunidade dessas pessoas sofreu uma transformação muito grande por seus projetos. E talvez os projetos não sejam tão complexos, sejam projetos mais simples do que vocês pensam, mas tenham um grande impacto sobre a comunidade, sobre a sociedade e sobre a comunidade científica também. Então, podemos concluir que todo brasileiro pode ser um cientista. Talvez vocês pensem, eu não posso ser um cientista, eu não sou inteligente o suficiente. Mas se você pensar num problema, sei lá, se você imaginar um problema dentro de casa, na sua casa, um problema na estrutura da casa, por exemplo, a viga da minha casa acabou se deteriorando, e o vergalhão acabou enferrujando. Você pense, como eu posso fazer um metal que seja mais resistente à oxidação? E aí você começa a trabalhar em compostos para ligas diferentes de aço e carbono e você encontra algo muito incrível, que seja a revolução da engenharia civil. Um projeto simples, uma coisa simples, um produto simples que é revolucionário. Por exemplo, as pessoas acharam revolucionário a lâmpada. O que era a lâmpada? Era apenas um bulbo de vidro a vácuo e no meio tinha uma resistência. O que acontecia com essa resistência quando eu recebia energia elétrica? A energia vinha, passava pela resistência e como não tinha oxigênio dentro da lâmpada, a resistência esquentava muito. E aí ela começava a acender e ela criava a luz. Foi o Thomas Edison que inventou a primeira lâmpada elétrica. Outra revolução, talvez que as pessoas não pensem quando colocam o seu celular para carregar, ligam o seu computador ou acendem a lâmpada. É energia alternada, a corrente alternada. Poucos sabem, mas foi o Nikola Tesla, que inclusive trabalhou com o Thomas Edison, que inventou a corrente alternada, que é uma forma de corrente que alcança longas distâncias e você permite ter uma rede elétrica estável e de qualidade. Foi uma ideia simples que ele demorou anos, simples entre aspas. era algo muito novo que ninguém tinha conseguido fazer antes. Mas ele trabalhou nisso, se dedicou a vida toda e ele conseguiu. E hoje todos nós aproveitamos da energia elétrica graças a ele. Temos muitos cientistas brasileiros e outros cientistas brasileiros que inventaram coisas incríveis. Por exemplo, poucas pessoas não sabem, poucas pessoas sabem na verdade que a máquina de escrever, a ideia inicial da máquina de escrever foi de um brasileiro. e ele deu a ideia para um estrangeiro que acabou lançando o produto. O avião muitos dizem que foram os americanos que fizeram, mas na verdade se você levar todos os fatos você descobre que foi um brasileiro que fez Santos Dumont. O chuveiro elétrico foi Santos Dumont inclusive que inventou. Ninguém sabe disso quase. Mas é uma coisa muito a se pensar que nós o brasileiro tem potencial e nós temos que divulgar, nós não podemos parar e dizer só o estrangeiro é bom na ciência, mas todo brasileiro é bom na ciência, pode ser bom na ciência. Então, depois de tudo que eu fiz a ciência me fez decolar. Eu me tornei um profissional melhor, eu me tornei uma pessoa melhor e eu me tornei um cientista melhor. Será que essa transformação pode alcançar outros jovens, outras pessoas? pode. Só depende de cada um de vocês esse esforço de divulgar e se esforçar para colocar o método científico e divulgar a ciência entre todos seus grupos sociais, amigos, familiares que nós conseguimos decolar. Então, eu gostaria de dizer eu decolei e vocês querem decolar também? Obrigado. 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 se vocês gostariam de fazer uma pergunta. Boa noite. Boa. Eu sou Paulo Ricardo, eu sou estudante da Federal do Recopo da Bahia. Eu não tive essa oportunidade de ingressar na ciência durante o meu ensino médio por conta que eu vim de escola pública e, como você sabe, a gente não tem nenhum tipo de estrutura para fazer pesquisa científica no ensino médio, pelo menos na minha escola que eu estudei. Eu fiquei um pouco meio que curioso no seu projeto. Se você puder voltar algumas laudas que você falou ali que você acupulou o potencial para regular a luminosidade. Pode voltar. Isso aqui? Não, volta. onde fala sobre as placas. Isso. Eu queria saber qual é a função dessa célula solar que está na frente. Essa daqui, né? A primeira. Isso. Talvez seja um grande diferencial na nossa tecnologia as que já estavam sendo pesquisadas na época por outros cientistas. Que alguns cientistas estavam tentando fazer esse efeito apenas com vidro. Mas, se você pensa, se você está gastando energia elétrica para manter esse vidro ligado e manter a energia a luz passando por esse vidro por que não recuperar essa energia? Então, essa célula solar transparente que seria invisível não teria nenhuma alteração na transparência do vidro ela serviria para independente imagina que é que é o lado externo da casa independente se o vidro está ligado ou não essa janela aqui está captando energia solar e isso sem perder espaço útil porque hoje para você colocar uma energia solar na sua casa você tem que preparar a estrutura do seu telhado você tem que comprar celulares solares que são muito caras uma tecnologia cara ainda e essa tecnologia é uma tecnologia mais barata que seria a base de grafeno então você por exemplo imagina um prédio que tem revestido de vidro é muito comum você achar isso em São Paulo aqui também tem uns prédios que são assim imagina que você tem um prédio de 20 25 andares e ele seja todo revestido por essa tecnologia você não está causando um desagrado visual para você olhar você vê um prédio normal e você está captando a energia solar de maneira limpa e eficiente e eu diria que revolucionária porque você não perde espaço útil e você conseguiria gastar energia mas você produziria mais através dessa tecnologia legal e qual é o material dessa célula que você usou no seu protótipo qual camada a primeira célula solar essa aí isso isso material ela seria a base de grafeno nós extrairíamos a partir do grafite faremos um processo para extrair o grafeno do grafite e ele seria aplicado nessa camada do vidro legal só para falar também agora eu estou num projeto de iniciação científica caso você depois quer trocar uma ideia comigo meu projeto é a produção de hidrogênio a partir de biomassa sólida e líquida um projeto bem interessante depois a gente pode até trocar um papo aí pode sim beleza valeu e parabéns obrigado boa noite boa noite boa noite a todos também eu acho legal o que você fez com o grafeno tudo sei pouco mas eu venho ouvindo falar do grafeno há um tempo a gente tem um estudo de pesquisa grande aqui no Brasil também acho que é junto com a USP é um dos maiores que tem que é voltado com isso aí e falam que é material do futuro que vai disponibilizar para um monte de coisa aí ele tem certa maleabilidade conseguiria por exemplo colocar numa forma irregular em cima de um carro por exemplo para ajudar num carro elétrico sim na verdade é por isso que o grafeno é muito conhecido porque você possui uma coisa que é resistente como diamante mas flexível como uma folha de papel isso você não encontra algo parecido atualmente só para você ter ideia o que é o grafeno são átomos de carbono com apenas um átomo de largura entendeu é algo muito fino que você não vê a olho nu por isso que ele é transparente ele é resistente isso seria muito bom também para fazer coletes à prova de bala porque ele seria mais resistente até que o Kevlar que é utilizado também usa carbono exatamente que é uma fibra que é usada nos coletes ele seria mais resistente que o Kevlar poderia ter aplicações incríveis porque ele tem uma alta condutividade elétrica uma condutividade elétrica superior à do cobre dependendo da forma que ele foi produzido que ainda há muitas formas de produção que estão sendo estudadas algumas dão resistência física mas não elétrica outras dão a condutância elétrica mas não dão resistência física dá muito estudo por exemplo você consegue fazer super baterias de grafeno os carros da Tesla os carros elétricos que estão sendo produzidos agora usam baterias de lítio você poderia fazer uma bateria muito mais barata mais rápida de fabricado mas ecologicamente correto e que armazenaria mais energia teria uma durabilidade maior e teria a possibilidade de entrar em uma logística reversa o que o lítio não proporciona tanto quanto essa tecnologia qual a eficiência dele num caso em relação às placas solares que já tem hoje em dia é maior menor ele consegue gerar pouco energia ou gerar mais como é que é a eficiência dele inicialmente nosso método de produção elétrica através desse painel era baixo ainda porque nós estávamos testando novas possibilidades por enquanto eu diria que esse painel teria uma eficiência de 1% mas você pode imaginar que 1% de uma janela que você não sabe que tem um painel solar ali e que pode ser na sua casa toda pode ser num prédio inteiro produzir energia imagine você produzir uma tecnologia que permite que cada prédio de uma cidade seja eletricamente independente principalmente numa época que estamos passando de crise energética agora está mais tranquilo eu diria mas antes a gente pagava altos índices de taxas nas nossas contas de energia elétrica e que o governo fez construir mais hidrelétricas sendo que não conseguimos atingir nem 80% das hidrelétricas no nosso país e nós temos um país que tem uma alta incidência de energia solar ou seja agora inaugurou um parque solar aqui na Bahia mas você poderia produzir mais energia de uma forma mais barata usando tecnologia solar e eólica e é uma coisa que é muito interessante que merece ser divulgado e estudado maravilha só mais uma pergunta que depois quem quiser perguntar pode pegar você falou de usar no vidro mas a gente poderia por exemplo colocar na parede uma outra supervição parede de prédio de uma casa sim claro é o que eu disse ideias simples são as mais inovadoras e você pensa poxa esse vidro é muito complexo olha quantas camadas mas se você por exemplo derivasse essa tecnologia e utilizasse só isso aqui um pernel solar flexível e transparente você poderia colocar na sua parede não necessariamente o vidro você poderia botar na sua capa de celular enquanto você está no sol no ambiente externo você está carregando seu celular você pode colocar no teto do seu carro e toda a energia da bateria você utilizaria a energia do teto do seu carro é uma coisa que tem várias aplicações e um dia eu quero ver isso no mercado eu estou achando bem revolucionário porque se a gente pode colocar em qualquer superfície mesmo que seja 1% a área sendo muito grande você vai gerar bastante energia e aí a gente resolve muita coisa e o principal que é por exemplo transportar energia para lugares mais remotos você não precisaria estar criando uma linha que além de ter um custo mais alto também gasta mais recursos você gastaria só com isso aí e teria cada um no local tendo energia aí sem fio dá para ter acesso à internet que seja gostei bastante parabéns querido parabéns mesmo boa noite boa então você falou do grafeno né eu queria saber como é que ele seria extraído do grafite você teria algum processo de centrifugação não sei é um processo químico e eu não posso contar muitos detalhes porque senão entregaria a fórmula da tecnologia mas basicamente usaria outros produtos outros reagentes e através de um processo que você colocaria esses reagentes junto com uma fonte de grafeno que seria sei lá uma ponta de lápis uma barra de grafite qualquer coisa que seja a base de grafite que tem carbono ali você conseguiria através desse processo desintegrar esse produto e faria uma solução e através dessa solução você aplicaria sobre uma superfície e você teria uma superfície com grafeno condutivo muito bem obrigado boa noite meu nome é Alisson eu gostaria de saber se tem alguns algum órgão na verdade aqui na Bahia que nos dê suporte a pesquisa científica porque por exemplo eu estudo em uma universidade eu faço um projeto através dela mas antes disso não tinha nada sobre conhecimento em relação a isso você falou sobre o ensino médio e tal que não é divulgado eu gostaria de saber aqui se existe realmente algum órgão que nos dê suporte apoio ou financie patrocine que seria um sonho obviamente mas algum tipo de ajuda existe? ajuda existe eu não diria que há um órgão específico para esse tipo de coisa de incentivo a pesquisa no ensino médio inclusive nossas viagens aliás nossa viagem à Mostratec foi financiada pelo governo o governo tem um fundo que ajuda jovens que precisam fazer uma viagem para um outro país ou outro estado para um projeto seja ele científico ou social ele custia a estadia e a viagem mas um órgão específico que cuide de ciência no ensino médio eu não conheço se tiver eu não conheço mas que eu saiba não e através do ensino superior você vai assistir nas universidades mesmo né? é tem várias iniciativas que apoiam esses projetos no âmbito nacional você tem no Ministério da Ciência e Tecnologia você tem iniciativas que apoiam inclusive existe um prêmio jovem cientista que abriu as inscrições eu não sei se já fechou mas você vai lá com o seu projeto todo ano que tem essa edição eles dão um tema diferente e você pode ser premiado com uma bolsa para realizar esse projeto o projeto científico hoje querendo ou não é muito caro você realizar e é muito difícil você conseguir apoio eu diria que dos governantes e também da iniciativa privada porque em muitos casos o cara o empresário quer ver seu projeto já pronto e para você chegar a esse processo que foi o que a gente passou é muito complicado porque o cristal líquido só para vocês terem ideia o litro do cristal líquido ele custava quase 10 mil reais a gente teria que importar da China pagar um frete caro para não correr o risco de ficar preso em algum processo na alfândega não sei e a gente teria um produto caro que não poderíamos custear esse filme de óxido de estanho o filme condutivo é um filme também muito caro inclusive uma das nossas ideias era substituir esse vidro por uma tecnologia parecida desse painel que seria mais barato inclusive é um alvo de estudo o grafeno porque o óxido de estanho as reservas desses elementos estão acabando e você pensa como a gente vai produzir smartphones se a gente não tem o material que faz as telas de smartphone então é uma coisa a se pensar mas basicamente tem várias iniciativas talvez muitas delas na verdade não são divulgadas por exemplo eu não fazia ideia que você poderia viajar para apresentar um projeto e o governo pagar tudo isso não é divulgado eu acho que seria é muito válido você divulgar essas coisas porque as vezes o jovem ele quer fazer pesquisa mas ele não sabe que pode ter um apoio financeiro das autoridades de uma empresa algo do tipo então se a gente divulgar esse tipo de coisa também é algo que vai incentivar aquele jovem fazer pesquisa justamente falta de divulgação e devido a essa falta de divulgação reflete em números o Brasil tem um dos menores índices de patentes no mundo por exemplo a Rússia a China sempre é acima de 7 a 10 mil patentes e o Brasil 300 o problema está na base na educação nosso modelo de educação é muito antigo e precário tem lugares na minha cidade mesmo que uns amigos relatavam que a sala de aula não tinha cadeira que eles tinham que sentar no chão pense Camassari tem um dos maiores PIBs da Bahia que tem um polo industrial lá a Monsanto está lá a Braskem está lá se uma dessas empresas der ruim e digamos assim tem um vazamento químico tem produtos químicos que se vazarem em questão de 5 ou 10 minutos mata toda a população de Camassari e a gente não tem uma rota de escape temos só 3 ou 4 saídas da cidade então basicamente uma coisa que é meio como posso dizer é meio confuso de se falar uma cidade com altas tecnologias e indústrias avançadas não tem nenhum tipo de apoio direto à pesquisa científica é meio triste isso na verdade completamente triste ao invés de você contratar um cidadão da cidade para ajudar no desenvolvimento econômico para assumir uma área sei lá você monitorar um processo químico muito complexo e exige muito conhecimento o estudo você contrata um cara de fora isso é muito comum é triste isso Olá Oi só respondendo ele rapidinho é às vezes assim anualmente tanto a FAPESB quanto o CNPQ a CAPESB eles abrem alguns editais que são abertos a escolas públicas e os professores podem submeter projetos de pesquisas que envolvem os estudantes eu acho que na verdade não existe uma divulgação científica eficiente no nosso país tanto que por exemplo você participou disso e quantos aqui sabiam que isso estava existindo aqui na Bahia então na verdade eu queria lhe parabenizar pela pesquisa eu acho que nosso papel enquanto cientista realmente é fazer a ciência e levar a ciência para a sociedade porque de que adianta a gente fazer uma pesquisa se as outras pessoas não estão tendo acesso a ela então meus parabéns eu fico muito feliz obrigado me lembrar do CNPQ ele ajuda só que é um caminho complicado e difícil de você chegar lá nada aqui no Brasil é fácil inclusive para quem quer ajudar o país a crescer então é o que eu digo você amar a ciência não é amar a parte bonita a parte cheia de flores de você fazer o experimento e dar certo é você amar todo o processo o processo de passar a noite em claro que eu passei muitas noites em claro o ano ano passado eu terminei tipo tirando férias de um mês acordando meio dia durante 15 dias porque eu fiquei esgotado imagine você fazer um relatório de pesquisa com todo esse relatório de experimentos e o que você conseguiu fazer de 30, 40, 50 páginas com fontes bibliográficas eu tinha que imprimir estudos científicos de 200 páginas e tudo em inglês outro problema não temos muito artigo e o acesso ao artigo é muito complicado no Brasil às vezes o artigo que você precisa que vai dar resposta para o seu projeto o que eu acho muito errado inclusive tem um site tem uma garota eu não lembro de qual país que é que ela criou um site que pega todos esses artigos pagos e coloca na internet de uma forma pirata muitos são contra e muitos são a favor isso porque imagine você quer um cientista renomado você fez um experimento muito bom e aí o cara da revista científica da empresa que divulga que coloca esses relatórios no ar ele te chama a gente pega seu estudo e publica por um cientista um estudo publicado vale mais do que dinheiro é que nem barras de ouro que valem mais do que dinheiro porque seu trabalho está sendo divulgado para o mundo todo e esses cientistas na maioria dos casos não sei se há casos mas na maioria dos casos que eu conheço não são pagos por isso ou seja você tem anos de pesquisa ali guardados sendo divulgados expostos na internet revistas sendo pago e o cientista o cara que fez isso não ganha um centavo e é caro tem sites que cobram 30, 40 dólares por mês para você ter acesso ao banco de dados deles ou seja é uma indústria que não foca na ciência foca no dinheiro você incentiva a ciência para você ter mais estudos para publicar e você ganha mais dinheiro e muitas pessoas pagam por isso porque elas precisam a pesquisa bibliográfica em uma pesquisa científica é tudo se você não tem uma base boa de pesquisa bibliográfica você pode estar fazendo uma coisa que um cara há 70 anos fez e toda a metodologia que ele usou está disponível mas você está perdendo tempo naquilo é uma coisa valiosa que é muito polêmica na verdade está bom? mais ninguém? está ok obrigado gente mais uma vez obrigado